O Jorge, esse labrador sempre ativo e saudável, foi a inspiração para a criação da empresa de comida natural para pets. Logo depois de ser adotado, a família percebeu uma grande melhora com a mudança no cardápio. Ele rejuvenesceu, ele ficou mais disposto, ficou mais alegre, ele desinchou bastante, que a gente até achava que ele era obeso, só que ele não era obeso. Não só o Jorge, todos os cachorros da família chamam a atenção por serem bonitos e saudáveis. As pessoas sempre perguntavam o que eles comiam e faziam pequenos pedidos. Foi aí que a Silvana teve uma sacada, montar o próprio negócio. Os próprios veterinários começaram a notar a diferença nos nossos cães, a nossa família, nossos amigos e conhecidos e começaram a querer também, entendeu? A experimentar também. E aí foi onde a gente foi começando, né? Devagar, devagar e chegou num ponto que a gente viu que realmente a gente tinha que profissionalizar. São porções de vários tamanhos, cardápios, elaborados de acordo com a prescrição veterinária para cada animal. As encomendas cresceram tanto que foi preciso comprar um ultracongelador para atender as demandas. O shoyu é um dos clientes cativos. Ele veio de um processo alérgico imenso e eu já não tinha mais saída quando me apareceu essa delícia. E ele ama, ele fica esperando ansioso por esse momento. Ele adora essa comidinha natural. A empresa começou em 2015 vendendo aproximadamente 50 quilos de comida natural. Seis anos se passaram, foi feita uma reestruturação e agora são vendidas quase duas toneladas de comida todos os meses. E também novos cardápios foram sendo desenvolvidos para cachorros com necessidades diferentes. Agora, por exemplo, está sendo feita uma dieta com carne de rã para cães que são alérgicos a outros tipos de proteína. A flor, por exemplo, só vai ao veterinário para consultas de rotina e vacinas. A doutora Moara enumera as vantagens desse tipo de alimento. O animal fica melhor nutrido, ele absorve melhor os nutrientes, então em níveis de vitaminas, minerais, proteína. O animal é um carnívoro, o cão e o gato são carnívoros. Então, a alimentação natural, a gente consegue colocar nela aquilo mais próximo possível do que é biologicamente apropriado para ele. Cada porção é suficiente por um dia, mas segundo a veterinária, esse tipo de alimentação não dá para ser preparada em casa, sem conhecimento. A gente não consegue colocar no alimento todos aqueles nutrientes que uma fábrica de ração consegue colocar num grão peletizado desidratado. Então, a alimentação natural necessariamente tem que ser suplementada e balanceada por um médico veterinário responsável. É por isso que o mercado de comida natural para pets tem crescido tanto. Hoje nós estamos praticamente em todo o interior do estado de Goiás, Brasília. Temos clientes também no Tocantins, no Mato Grosso. E temos muitos pedidos de outros estados, Rio de Janeiro, a região sul, a região nordeste. Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar conseguindo entregar lá também. A Fiona já tem nove anos. É uma senhorinha saudável e que ama comer esse tipo de comida. Já tem cinco anos que ela come a comida natural e eu já percebi muita mudança, assim, em questão do organismo dela mesmo, pelagem. É o melhor benefício para eles, assim, a alimentação natural melhora muitas coisas. Ela gosta mesmo e, pelo visto, não falta energia, né, Fiona? É o melhor benefício para ela.